Está sendo gravado? Positivo. Está certo. Os professores vão ter acesso a isso depois? Tem que falar com a direção sobre isso. 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 Espera mais cinco minutinhos, então. Já vi aqui onde é que tem uma... Bom dia, pessoal. Vamos esperar mais cinco minutinhos, ok? Enquanto a gente está esperando... Jaime, você pode habilitar os... As pessoas para poderem falar? Ah, ok, sim. Boa tarde, gente. Como hoje é o primeiro dia, vamos usar uns cinco minutinhos para esperar o pessoal entrar, né? O pessoal ainda está descobrindo as ferramentas. E vamos aproveitar para se conhecer um pouquinho também. Será que vocês podiam se apresentar rapidinho assim? Roberto Júnior. Roberto Júnior, você pode se apresentar? Opa, sumiu. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Você é de onde? Eu sou aluno de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas eu sou de Petrópolis. Eu sou aluno da física de lá. Trabalha com o quê? Atualmente, eu tenho trabalhado com divulgação científica no Centro de Ciências de lá. Mas eu já fiz trabalhos na área de instrumentação de ótica. Beatriz, você podia se apresentar? Olá, bom dia. Eu sou da Vivi Sosa, faço mestrado em Física na Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalho com nanomagnetismo teórico. Felipe? Oi? Felipe? Opa, sou eu? Sim, sim. Felipe Geller, né? Você é alemão? I, Givers. É. Eu faço doutorado aqui no IF, da USP. Eu pesquiso ótica quântica experimental. Gabriel? Gabriel Silva? Está tímido, Gabriel? Henrique, Henrique Silva? Ah, meu microfone estava mudo, perdão. Estava falando sem me ouvir. Estão me ouvindo agora? Sim. Ah, então. Sim, eu sou Gabriel. Eu fui aluno de mestrado no CBPF, com o Inácio, trabalhando no experimento LHCB, análise de dados. E agora está fazendo o quê? Agora eu estou no doutorado na Universidade de Ziga. Agora eu passei para o experimento Atlas. Ah, que legal. Leandro? Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou Leandro. Eu sou Leandro, né? Eu sou aqui de Belém, Pará. Eu ainda estou na graduação aqui na Universidade Federal. E já vou proteger em iniciação científica, trabalhando na área de ótica no Linear. Perfeito, parabéns. Mariana? Olá, bom dia. Sou eu? Sim, sim, pode falar. Ah, pronto. Eu sou Mariana, eu estudo na Universidade Federal da Bahia, sou estudante de Física. E eu trabalho na área de instrumentação com caracterização de painéis solares. Aonde você é? Aonde na Bahia? Universidade Federal da Bahia. Aonde? Em Salvador. Em Salvador. Matheus? Bom dia. Meu nome é Matheus, faço mestrado no FRJ em Física, trabalho com pinças óticas. Trabalho em? Pinças óticas. Ah, tá ok. Pinças óticas. Roberto Júnior? Eu sou aluno da UFJF, que eu falei primeiro. Ah, tá, tá. É que o meu site aqui não é ordem alfabética. Rodrigo Torrão, esse nome não é meio estranho. Opa, tudo bom? Eu sou Torrão, eu faço doutorado aqui no CBPF, trabalho com magnetismo e espintrônica. É isso. Perfeito. Gente, eu tô feliz, é bom a gente sempre ter um feedback, aliás, isso é um dos tópicos da apresentação de hoje, porque uma coisa que eu vou insistir justamente é que em todos os processos é interessante a gente analisar o contexto que a gente está falando. Então, é um curso, esse curso era mais ou menos voltado, é mais ou menos voltado para o pessoal da graduação e eu tô vendo que tem bastante gente da pós. Então, algumas coisas eu vou analisar superficialmente, porque a gente não tem tempo de se aprofundar, mas a proposta do curso mesmo é a gente, de repente, apresentar alguns tópicos, sugerir algumas abordagens que vocês possam se aprofundar. Aliás, eu acho que essa é a própria ideia de um curso de pós-graduação, né? Claro que num curso mais extenso a gente tem condição de definir detalhes, de discutir técnicas, mas a minha proposta é, olha, vamos olhar algumas coisas que nós já abordamos, que vocês já abordaram em outras situações e, nesse sentido, a gente vai, a partir dessa abordagem diferente, a gente pode se verificar que, de certo modo, nós temos mais conhecimento do que a gente pensa que tem, certo? Então, tem uma pequena provocação na foto que eu botei aí, na verdade, vocês viram um pesquisador numa pirambeira, né? Eu falei, poxa, o cara quer falar em computador no laboratório e coloca o cara pendurado numa pirambeira. Esse é um trabalho que a gente fez, eu fiquei particularmente feliz, porque é um trabalho para medida, é um sistema para medida de condutividade hidráulica que está sendo usado pelo pessoal da Embrapa, né? Então, um pouco da ideia desse trabalho é despertar no pessoal da academia, do pessoal da física em geral, que, apesar de nós estarmos focados em problemas fundamentais, nós podemos estar atentos a certas aplicações. As ferramentas, elas podem ser disponibilizadas para outras áreas e isso acaba gerando tecnologia, que acaba gerando novos experimentos e isso acaba afetando a pesquisa acadêmica. Esse é um pouco da síntese do meu trabalho e é mais ou menos o que eu faço. Eu trabalho na área de instrumentação científica, né? Então, a minha formação é meio interdisciplinar, eu fiz engenharia, depois fiz mestrada em eletrônica e doutorada em física, né? Então, há um pouco de... um pouco lá, um pouco cá, né? Essa primeira aula eu vou falar num assunto aparentemente banal, assim, é uma introdução, né? Então, eu vou falar sobre sinal elétrico. Por que eu acho tão importante, por que eu penso que vocês têm que se atentar para o fato de que sinal elétrico é uma coisa revolucionária, né? A nossa possibilidade de codificar informação em sinal elétrico, ela não apenas permite que a gente transmita informação, a gente adquira informação, a gente processa informação, mas que esses processos, eles são independentes dos homens, eles são feitos de forma automatizada e é isso que viabiliza determinadas aplicações, né? Então, o meu e-mail eu estou colocando aí, é geraldo.quiaro.gmail.com e o monitor que está trabalhando com a gente, né? O Jaime, acabou comendo a última letra ali, né? É jaimedeoliveiragmail.com, tá certo? Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, algumas provocações e vocês vão poder responder no chat, não se preocupa muito com o certo e o errado, não, tá certo? Para tornar a aula um pouquinho mais divertida, né? Eu vou tentar colocar algumas memes, alguma coisa para acordar vocês nesse sono de pandemia, tá certo? Então, a aula de hoje, ela vai se focar, né? Principalmente na questão de sinal elétrico e como exemplo para isso, eu vou usar um brinquedo, né? Uma ferramenta didática que se chama Arduino e que eu não sei se a maioria de vocês já lidou com isso. Mas a ideia não é vocês aprenderem Arduino, mas a ideia é usar o Arduino como um exemplo para aprender certos conceitos que são interessantes na automação dos laboratórios, né? Então, a minha primeira brincadeira, eu vou perguntar para vocês, eu gostaria que vocês respondessem no chat, o Jaime, ele vai anotar a resposta de vocês. Eu estou vendo duas figuras aqui, um careca e outro não, e eles estão olhando uma determinada informação e a minha pergunta para vocês é quem está certo, né? Qual dos dois? O que a gente pode dizer sobre certo e errado dessa figura? Alguém pode falar alguma coisa aí? Jaime, deixa eles falarem, vamos ver se alguém fala alguma coisa. Sim, está todo mundo liberado para poder falar, pessoal. Então, o que vocês acham disso aí, dessa figura? O que a gente pode falar de certo e errado dessa figura? Nenhum? Nenhum? Gente, corre. Vai lá, Roberto. Oi, é difícil falar porque, dependendo da referência de cada um, eles estão certos, né? Então, para dizer quem está certo ou errado, teria que ter parte de um ponto de referência inicial, né? Perfeito. Até acabou com a brincadeira, porque era isso mesmo o que eu gostaria de mostrar. Alguém contesta o que o Roberto está falando? Ou alguém concorda com ele? Leandro. Leandro? Foi o Leandro? Foi o Leandro. Eu iria dizer que as informações, as observações, elas dependem de uma base teórica sobre a qual você apresenta ela. Mas tudo legal, Leandro. Na verdade, eu não enxergaria tanto, né? Eu apenas diria que não uma base teórica, porque poderia ser uma coisa bem empírica, bem experimental. O que... Uma das coisas que eu poderia dizer sobre isso é que, pelo menos, um deles está errado, com certeza. Então, um deles está errado, né? Ou os dois podem estar errados, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que depende do contexto. É óbvio que vocês estão falando, e vocês têm razão. Nós precisaríamos de um referencial no solo, saber se essa informação tem a ver com o número de um estacionamento de shopping center, se isso é uma peça de um cartaz que caiu. De qualquer maneira, tudo leva a crer que isso é o símbolo de um número, e esse número, da maneira como está, diz muita coisa. Então, a questão é... O contexto é fundamental para a gente poder avaliar o que está querendo dizer. Então, no nosso contexto, quando eu falo o computador no laboratório, eu não estou dizendo o computador como um elemento de cálculo numérico. Estou querendo apresentar o computador como um elemento de controle, um elemento de aquisição de dados, um elemento que permita a automação. E eu insisto nisso, porque a automação é uma coisa que vem para incrementar a produtividade, incrementar a qualidade da informação, a qualidade do produto, incrementar a segurança. em sistemas experimentais, em física moderna, em muitos casos, ele viabiliza processos. Alguém aqui falou que trabalhou no LHC, no LHC-B. Eu vou falar um pouquinho, mas imagina o que seria possível fazer um experimento como o LHC, ou alguns dos experimentos ligados ao LHC, o LHC-B, o ICMS, o Atlas, sem a possibilidade de aquisição de dados e, posteriormente, o processamento desses dados. É isso que eu estou querendo dar a ênfase nesse curso. A proposta do curso é essa. Qual a importância da computação e como é que nós podemos usar isso como uma ferramenta para o nosso trabalho, como uma ferramenta de trabalho, ou, às vezes, como desenvolver essa ferramenta adequada para o nosso trabalho? Porque essa é a minha praia. Essa é uma das coisas interessantes. Muitas vezes, para você fazer pesquisa de fronteira, você fazer experimentos inéditos, você tem que pensar que a instrumentação está ligada nisso. Isso é uma coisa que, no Brasil, acaba que a gente não presta muita atenção, mas muitos dos prêmios nobres que a gente tem tido mais recentemente, que, na verdade, são não apenas baseados em uma premissa teórica original, mas na viabilidade de como tornar essa premissa verificável. Então, como vocês viram, e se vocês estão aqui, é porque vocês, de alguma maneira, têm afinidade com objetos. No nosso contexto, o computador é uma ferramenta para controle e monitoramento dos experimentos científicos. E ele é para isso, para incrementar a precisão, o volume, a velocidade dos experimentos. E, para isso, ele envolve o uso de técnicas, técnicas digitais, e ele envolve o uso de transdutores. Transdutores são elementos que transformam alguma forma de energia em outra forma de energia. No nosso contexto, uma forma de informação em uma outra forma de informação, que a gente, de alguma maneira, possa elaborar e, de certo modo, facilite a nossa intervenção. Aqui, eu estou tratando especificamente de elementos que transformam parâmetros físicos gerais, temperatura, pressão, carga, em sinais elétricos. É isso que a gente vai falar. E como tratar esses sinais elétricos de uma maneira um pouquinho diferente, eu espero, como vocês podem, de certa maneira, mesmo que vocês usem, verifiquem os instrumentos no laboratório, vocês possam entender as limitações desses instrumentos. Então, é isso. A gente quer apresentar alguns conceitos, não eletrônica, porque não daria tempo num curso tão rápido, mas algumas coisas que nós entendemos que são importantes do ponto de vista de eletrônica, de algoritmos, de protocolos, de maneira a que vocês entendam melhor o que está acontecendo. Para isso, eu vou mostrar alguns conversores, alguns algoritmos, mas não é importante isso. O importante é enxergar dessa maneira um pouquinho alternativa. Às vezes, um problema precisa ser analisado por diferentes perspectivas. Então, eu estou vendo pela consulta que eu tive com vocês, que tem muita gente da área de física, algumas da área de óptica, algumas da área de altas energias. Então, é interessante que mesmo nessas áreas a gente consiga entender essa abordagem, é tudo uma questão de abordagem um pouquinho diferente. Laboratório. Vocês são de física, então, como era para a graduação, algumas coisas vão ser meio básicas. Laboratório é uma coisa que a gente também tem que falar de contexto, porque tem laboratório no teatro, se faz laboratório. Alguém que se prepare para um novo papel procura vivenciar aquilo de maneira a fazer o trabalho dele melhor. Então, algumas pessoas tendem a associar laboratório com um locus, com um edifício, com o lugar onde você, de quatro paredes, faz experimentos. E eu acho que isso limita um pouco a visão do que a gente pensa que é laboratório. Então, laboratório, para a gente, é uma atividade que envolve observação, experimentação e produção em um determinado campo de estudo. Isso aí não é definição minha, essa é a definição do dicionário, de maneira que eu estou apenas querendo enfatizar ela para a gente. Está certo? Então, da mesma maneira que a gente tem automação em outros contextos, tem automação industrial, tem automação nos escritórios, tem automação nos edifícios, automação nos transportes, automação atualmente tem automação doméstica, está chegando no dia a dia em que a gente tem a torradeira, tem a máquina de lavar, com microprocessadores. E, no nosso contexto, a ênfase é automação nos laboratórios de pesquisa científica, é isso que vai nos interessar um pouquinho mais. Mas aí, gente, eu quero enfatizar duas coisas. Uma é falar um pouquinho depois de como é que nascem essas tecnologias. Da onde é que nasceu os conceitos que atualmente tornaram possíveis a automação industrial, ou automação nos escritórios, ou automação nos transportes, eles nascem em algum lugar. Em alguns momentos, há uma dinâmica própria da indústria para fazer isso, mas eu vou procurar dar ênfase, claro, na automação que é derivada da própria pesquisa científica e como é que isso alimenta a pesquisa científica, certo? Então, perdão, nesses tempos de terraplanismo, eu vou falar um pouquinho de uma coisa que é... não é que seja óbvia, mas é que acaba que ela... a gente acaba discutindo pouco o nosso próprio trabalho. Então, olha só, como tem muita gente aqui que já está na academia, já está na física, eu vou falar... Uma das contribuições que eu tive nesse curso é que o Geraldo sugeriu ler dois livros, pelo menos um deles. um deles é conjecturas e refutações. O que é ser um experimento científico? O que é ser científico? Ah, todo mundo sabe, todo mundo sabe, mas a gente tem que ter uma resposta para isso. Então, se a dinâmica fosse outra, eu perguntaria para você, gente, vamos tomar um café aqui, vamos tomar uma cerveja, o que é um experimento científico? Então, isso é contraverso, existem vários... Ainda é um assunto aberto, mas eu vou sugerir para vocês um filósofo, Karl Popper, que delimita, ele pelo menos diz o que é, o que não é. O que não é já é uma coisa. Às vezes a gente não sabe quando está certo, mas a gente sabe quando está errado. Então, isso é o que... No início desse livro de conjecturas e refutações, ele fala que a atividade científica, o diferencial dela, é uma coisa simples. Ele fala isso no livro. O livro é um livro pesado. Ele fala, isso aqui é uma coisa muito simples, gente. É a capacidade que nós temos de aprender com os nossos erros. Então, erro é parte do processo. Então, aprender com os erros é o que torna a atividade científica científica. Ela não está à procura do certo, ela está à procura de uma verdade científica. E a utopia é para isso, não é para você chegar lá. A utopia só serve para você saber em que direção você está caminhando. para ser uma hipótese científica, uma hipótese científica precisa ser refutável. Então, quer dizer o seguinte, não é saber se estou certo, não é isso. é saber o que eu estou fazendo, o que eu estou acreditando que é correto. Eu tenho alguma maneira real, por experimento, por leitura, por medida, de contradizer aquilo que eu estou dizendo. se eu digo que uma estrela devia estar escondida atrás do Sol. Esse é o experimento que o Einstein propôs. E, pelo meu modelo, eu poderia ver essa estrela? Então, eu tenho um experimento em que mostrei aqui o meu modelo está errado. Se o meu modelo pode estar errado, ele é um modelo científico. Se o meu modelo não pode estar errado, é fé. Então, uma hipótese é científica se ela pode ser refutada. E como é que ela é refutada? Ela é refutada por medidas. Você faz uma medida, faz um experimento, obtém um resultado, compara os dois resultados. Se o que eu acreditava fosse correto, eu teria um resultado. Se não, eu teria negação desse resultado. Ah, e se estava errado? Melhora a teoria. Vamos voltar a trabalhar. É isso que garante que a gente tenha o nosso ganha-pão. E ainda bem, se não fosse isso, aí ia ser muito chato, porque a gente diria que não tem mais coisas originais para fazer. Então, o progresso científico é resultado desse processo de conjecturas e refutações. Então, eu posso saber que eu estou certo? Não. Eu posso ter um experimento que mostre que esse mesmo experimento está paradoxal. Ele é contraditório. Ele não responde à realidade. Então, eu volto para o experimento. Eu volto. Um experimento só vai acabar com a minha teoria? Claro que não. O experimento pode estar errado também. Então, esse processo é o que a gente chama de ciência. E ainda é bom que a gente faz isso. Se a gente está assistindo a esse curso, é porque todo mundo está afim de fazer isso. E isso é legal para caramba. Isso é divertido. E é, às vezes, intelectualmente muito prazeroso. Só que isso torna as coisas um pouco menos românticas. Isso não quer dizer que a gente está atrás da verdade. Isso quer dizer que a gente procura problemas e soluciona problemas. Aliás, isso é o que eu vou propor no meu curso. Quer aprender programação? Olha, escolhe um problema de programação. E programe. Está certo? Ah, aí você vai achar na internet vídeo explicando. Aí você vai achar na internet algoritmos, na literatura. E aí esse vai ser o seu caminho. E você vai aprendendo caminhando. Se você fosse ler um livro de programação para programar, é muito chato. Está certo? Então, o nosso caso é solucionar problemas. E esse é o encaminhamento que a gente vai sugerir inclusive para os tópicos que a gente está falando aqui. Ah, mas Geraldo, mas é muito caro, é muito complicado. Não, isso aí a gente vai discutir algumas ferramentas que permitem você, mesmo no contexto de pandemia, mesmo no contexto de recursos mais limitados, a gente fazer progresso nessa área, na área que a gente está procurando trabalhar agora, que é automação no contexto de laboratório. Eu coloquei um texto, que eu não vou me deter, porque a gente não vai ter tempo, mas que eu sugiro enfaticamente que vocês leiam, na página lá do curso. O cara colocou um texto sobre Isaac Asimov. Ah, eu sou nerd, né, gente? Claro. Acho que algumas das pessoas que estão aqui vieram para esse caminho, porque também são. Mas esse texto, apesar de ser de um autor de ficção científica, um ótimo autor, ele é um texto muito sério, principalmente nesse contexto de antivacina, terraplanismo, é quase uma questão de resistência para nós entendermos o que é certo e errado. Então, ele fala um pouco sobre a relatividade do errado. E ele não é um pós-moderno, gente. Quem for um pós-moderno aqui, troca de curso, está certo? Ele é muito, muito pedagógico, no sentido de defender o conhecimento científico. E ele dá uma interpretação para a palavra, errado, para erro. Erro, no nosso contexto, é parte da informação. Vocês já passaram por física 1, fica por física 2. Então, erro é parte da informação. Não basta saber qual é a velocidade. Basta saber a velocidade, o cara que está, o caminhoneiro, ele tem que saber qual é a velocidade. Em física, você tem que saber qual é a velocidade e qual é o erro dessa medida, associado a essa medida. É isso que te dá a informação. É isso que vai te permitir fazer previsões. É isso que vai te permitir verificar se aquilo que você está calculando condiz com os dados que você obtém do teu experimento. Então, a palavra erro. Então, se alguém quiser discutir, a gente vai ter espaço durante o curso para levantar essas questões. E aí, ele está lá para vocês lerem. E eu acho que é uma leitura prazerosa. Então, quando eu estou falando de problemas, problemas, eles podem ser pequenos problemas ou grandes problemas. Então, é isso que faz investimentos como o do LHC. O LHC agora está se propondo fazer um outro experimento. experimento. Na verdade, o que é o LHC? O LHC é um grande experimento científico, é uma grande ferramenta, um grande instrumento científico para fazer um experimento ou uma série de experimentos. Então, são milhares, milhões de sensores e a correlação entre sensores numa velocidade que é inimaginável em termos de conhecimento humano, operacional humanamente. Mas não é só isso, né? Nas escalas muito pequenas, não sei se dá para ver ali do lado aqui, acho que o meu cursor não estava aparecendo. Aqui, por exemplo, esses aí são transistores que atualmente são comerciais de 22 nanômetros. Aliás, já tem tecnologia de 6 nanômetros. Nanômetros é 10 a menos 9 do metro. Não seria possível você fazer isso na escala humana. Você faz isso porque você tem ferramentas, máquinas, eletrônicas, computadores para controlar, para reproduzir. Então, isso aí é o nosso dia a dia. Se vocês estão assistindo a essa aula, em frente de vocês existe uma máquina que funciona nessa escala. Ou seja, ela não é uma escala de laboratório, é uma escala da indústria. E ela está aí. Ela está na sua frente, não é mágica. Quando nós perdemos essa dimensão, isso passa a ser mágico. E quando passa a ser mágico, gente, aí vale tudo. Então, esses problemas da física é o que permite, é o que induz, é o que demanda as tecnologias, não para agora, mas as tecnologias para o século 22, para o século 23. É o fato de manter o Google medindo, operando, trabalhando, é o que vai viabilizar, talvez, colônias espaciais no futuro. Então, é essas demandas que geram a tecnologia atual. Atual não, desculpa. Atual, ela foi gerada dez anos atrás. Quando a gente fala em álgebra de bullying, uma pergunta que eu costumo fazer em sala é quando vocês acham que o bullying propôs a álgebra de bullying. Não existia eletricidade na época. Então, provavelmente, quem... o revisor do artigo dele... Não é isso, mas... O revisor do artigo dele deve ter... Isso não serve para nada. Isso aí é inviável. Está certo? Então, esse aqui é o instrumento, em homenagem ao pessoal das altas energias. Esse aí é o LHC. É um raio de, se não me engano, uma circunferência de 27 quilômetros. O próximo é de 100... Alguém falou alguma coisa? Gente, se vocês colocarem comentários, eu acho que a aula vai ficar até mais divertida, tá? É que eu não estou vendo aqui onde é que é o chat. O chat não aparece... o que as pessoas estão escrevendo. Jaime, se alguém fizer algum comentário aí, me dá uma paradinha. Sim, eu estou monitorando aqui o chat e todo mundo está podendo falar. É só desmutar que pode falar em qualquer momento. Eu deixei isso livre, já que a gente está em poucas pessoas. E eu estou monitorando o chat. Depois eu aviso, sim. Tá. Então, ninguém botou nenhum comentáriozinho no chat até agora? Não. Só ter as mensagens de bom dia e as perguntas por enquanto. Fica mais divertido se vocês me pararem, senão eu vou ficar muito chato. Mais do que o habitual. Então, isso aqui é para mostrar uma dimensão. Imagina a capacidade humana para construir um negócio desse. Você acelerar elétrons a velocidades próximas da luz por 27 quilômetros de trajetória e você fazer com que ele se choque num algo ou num outro pacote de partículas exatamente onde você deseja. tem toda uma demanda eletrônica de alta performance, tem toda uma inteligência inserida nos processos de aquisição e processamento de dados. e o negócio é tão brutal que muitas vezes você tem um experimento e três, quatro, cinco anos depois você ainda está processando os resultados experimentais desse experimento e descobrindo coisas novas. tal a capacidade de gerar informação gerar dados informação é outra coisa. Então, é para lembrar que foi no CERN acho que a maioria de vocês aqui deve saber disso mas foi no CERN que se desenvolveu pela primeira vez a estrutura a arquitetura o embrião para o WWW. ou do WWW ele se desenvolve a partir das demandas de processamento de gráfico de troca de informação entre os pesquisadores do CERN e na verdade é isso que nos permite essa revolução em termos de informação. Isso é há muito pouco tempo atrás. mas isso suscinta uma outra questão que é a que eu vou querer colocar agora. Se vocês, por exemplo, analisarem essa figura aqui essa figura aqui ela é o o cérebro é o computador de bordo das naves Apolo é com isso aí o pessoal foi para a Lua né então era um negócio que pesava 32 quilos tinha um clock de 2 megahertz e uma palavra de 16 bits só que isso quer dizer alguma coisa em termos de 4K de RAM imagina a quantidade de informação que você tem na imagem que a gente está transmitindo é de megabits ali a gente está falando de 4K de RAM e de 64K de ROM para programa né isso pesando 32 quilos e consumindo 55 watts né e num contexto que o watt era uma coisa cara cada watt aí era energia que você tinha que pesar na nave né isso que a gente tem aqui embaixo é um microcontrolador né o microcontrolador Atmega eu vou falar daqui a pouquinho porque que eu estou citando ele ele tem 32K de ROM ele tem 2K de RAM até um pouquinho menos que aquele cara lá né ele tem EPROM EPROM é um tipo ROM é um tipo de memória que você escreve nela e quando você desliga o computador ela está lá né então é onde você guarda o teu programa o sistema operacional e RAM é aquilo que quando você desliga o computador tudo apaga se desligou o computador no meio do processo não é bom né porque às vezes ele tem algumas variáveis que se ele perde isso pode prejudicar os processos né é um problema tudo você tem que sair entrar elegantemente sair elegantemente né fechar todas as variáveis em programação isso é sempre uma boa prática EPROM é um tipo de memória em que ela é apagável erasable eletricamente então mesmo que o computador desligue esses dados não se perdem e eles podem ser modificados durante o processo é isso é bem interessante porque nele você pode guardar alguns parâmetros algumas variáveis do sistema então se o sistema crasha se o sistema desliga você pode guardar esses dados vão estar guardados tá então por que que eu estou falando isso porque aquele esse carinha aqui que pesava 32 quilos hoje em dia é isso aqui é uma plaquinha que custa 50 40 reais né então essa plaquinha aí ah Geraldo você está aqui falando de de brinquedo é isso aí é um é uma ferramenta didática e é didática mesmo mas ela é uma ferramenta que para quem não é da área de eletrônica ela é uma ferramenta muito útil porque é às vezes o acesso né é quando uma quando o degrau da escada é muito grande fica difícil você subir tá então às vezes você subir em degrais menores isso viabiliza você caminhar né até o deslocamento então o que é interessante no arduino é que mesmo você não sabendo todos os elementos dele você já tem condição agora né a um preço muito barato alguns shops né você fazer alguns experimentos que em escala são equivalentes a aquele experimento da NASA tô exagerando um pouco isso é um pouco de marketing tá certo mas aí a gente tá falando alguma coisa agora que custa dólar a gente tá falando alguma coisa agora que a alimentação é de miliwatts a gente tá falando agora de 20 gramas a gente tá falando agora de você ter acesso a poder programar e visualizar os resultados de maneira muito acessível então é óbvio aqui a gente não vai discutir o que é unidade lógica aritmética nem os registradores mas tá aí isso talvez seja um caminho pra vocês brincarem né e eu acho que brincar tá nisso né tanto pra criança quanto pro cientista é uma atividade prazerosa né então eu vou falar um pouquinho disso do que que significa essas estruturas e uma das vantagens que a gente uma das vantagens não um aspecto do conhecimento que a gente tem que usar de maneira humilde é que às vezes nós podemos usar certos conceitos sem entendermos tudo o que tá envolvido nele porém quando nós entendemos esses conceitos nós podemos usar melhor isso é um círculo vicioso é um círculo virtuoso certo então essa é a ferramentazinha que a gente tá querendo brincar então essa essa baratinha que vocês estão vendo aqui é um microcontrolador é o cérebro do computador é nele que tá a memória tá o RAM e esses elementos que estão aqui são elementos que permitem você interconectar eles com o mundo e essa é diferencial do nosso trabalho a gente não tá no virtual computadores podem ser virtuais você pode ter um jogo que é reflita muito a realidade né você tem simulações em que você pode fazer experimentos simulando porém não é isso que a gente tá tratando aqui a gente tá tratando aqui é o seguinte esse carinha aqui agora eu posso ligar ele com o transdutor eu posso ligar isso aqui é uma USB eu posso ligar diretamente no computador e eu tenho um ambiente que alguns anos atrás eu teria que saber de protocolos de comunicação eu teria que saber de dos registradores eu teria que programar em assemble né hoje em dia você pode fazer isso conectar num USB e você já tá dentro de um ambiente que permita programar teu sistema e em dois dias você vai tá lendo um sensor ou vai tá operando um atuador né então é essa baratinha aqui o que ela faz é isso tem alimentação dela ela pode alimentar pelo USB e tem uma série de pininhos e esses pininhos que tem aqui eles permitem que você leia um sinal analógico de uma tensão analógica ou vocês apliquem uma tensão que liga ou desliga um belé né ou liga ou opere um motor então então esses nomes um pouquinho diferentes eles de certa maneira eles eles denominam funções que você pode usar ou não então vocês veem que alguma dessas funções assim a mesma patinha né o mesmo lead a mesma conexão ela pode ter uma ou outra função claro que elas são excludentes né mas você pode ter isso para conectar é uma conexão serial uma SPI um em 2C ô Geraldo eu não ouvi falar nada disso tá legal então esses nomes que estão associados a determinados protocolos a gente vai falar um pouquinho deles agora daqui a pouquinho tá certo mas mais importante apenas do que a possibilidade de fazer essas conexões essa interconectividade né essa é uma palavra que vai ser recorrente com a gente também é além disso o que é muito interessante para quem não é da área é que para você programar um microcontrolador um PIC para quem era de eletrônica era preciso né há bem pouco tempo atrás ferramentas muito elaboradas muitas vezes caras e você e você precisava de todo um conhecimento técnico de sistema operacional de algoritmos de programação e do hardware para fazer uma coisa simples agora né com essa ferramenta inclusive por isso que eu estou dizendo que ela é didática você tem um ambiente de programação então você conectou você abre esse IDE que é uma interface com o usuário você já abre com uma janela que te permite programar o teu o teu dispositivo é bom entender que ele não é exatamente um computador no sentido estreto senso ele não é para você ficar você até pode fazer joguinhos com ele mas não é isso ele não é para fazer edição de texto por exemplo não é multipropósito ele tem um propósito muito específico que é você poder adquirir sinais de sensores e você atuar em atuadores então vou falar mais ou menos o que que é só que é o seguinte eu estou falando que é muito fácil mas isso não pode ser subestimado porque se você não entende o que você vai estar fazendo possivelmente você vai queimar o teu componente ou pior ele não vai funcionar dentro das especificações que você planejou que ele funcionasse e essa questão se ele queimar azar você vai aprender vai comprar outro ou não vai desistir mas o fato de você entender o que essas patinhas significam entender como os sinais elétricos se processam permite que você use isso e é isso que vai te diferenciar de um vídeo do youtube mal feito né ah geraldo eu posso fazer tudo isso agora no youtube não porque da mesma maneira que tem fake news fake news é uma palavra gourmet para mentira né eu não sei porque que as pessoas fazem isso mas elas fazem né então existe muita porcaria na internet e o problema de porcaria é que quando você coloca um produto desse né e ele não funciona se cria uma imagem negativa acerca do produto então você vai olhar na internet olha tem aqui um sensor de umidade do solo é mentira é mentira né você pode ter um sensor de condutividade elétrica que de certa maneira te dá uma relação com o solo porém se você não se preocupar por exemplo com a oxidação das probes ou com uma faixa de operação que você precisa para ter uma informação fidedigna né dentro de uma curácia operacional o que vai acontecer é que as pessoas vão dizer que isso não funciona e uma boa linha de desenvolvimento se perde que vem um mané aqui eu tenho um sistema que me dá a condutividade do solo aí fala para o agricultor vai lá ou a bota não funciona aí ele fala essas coisas eletrônicas não funcionam o que é ruim para todo mundo então algumas áreas você vê que tem muito pouca automação tem umas áreas que tem automação demais né e algumas áreas que existe muito pouca automação então nessas áreas talvez a gente tenha coisa para contribuir então isso que eu estou querendo mostrar para vocês é isso olha esse aqui né se vocês estão assistindo esse curso agora quer dizer que vocês já tiveram física 1 fica 2 fica 3 fica 4 né pelo menos pela maioria do que as pessoas que falaram aqui agora e já tiveram programação gente uma sopa no mel sopa no mel não qual a expressão qual a expressão ninguém está acordado tem alguém ainda assistindo né gente valeu mas o monitor não vale né ele está aqui por obrigação coitado né então estava escrito no corpo estava escrito então o que eu estou falando para vocês é que esse ambiente eu digo para vocês o seguinte olha com curiosidade você liga o conector abre esse painel e esse painel já te permite programar tá aqui ele tem uma estrutura que é meio fechadinha aqui ele tem uma parte da programação onde você inicializa os processos você diz o que o pinotal tal faz você diz quais são as variáveis que você inicializou né coisa necessária e depois ele fica preso num delay e aqui ele vai ficar nesse loop num delay não num loop durante muito tempo isso aqui é muito próximo do C né e se você aprendeu alguma ligagem de programação você aprendeu todas tá então é muito próximo do C e aí você vai dizer pô mas isso ele fica não com isso ele pode ler o teu teclado ele pode ter ler tua medida ele não é concebido pra ser um monitor com o usuário ele é concebido pra fazer o controle de um experimento e aí quanto mais paralelo forem as suas atividades né mais eficiente mais robusto ela vai ser ele é pra ser simples né e eficaz por exemplo simples não quer dizer não tem um caráter pejorativo pelo contrário né se você complicar de muito pode ser um problema né mas se você fazer um controle robusto e inteligente é isso ele permite fazer o que é inteligência vamos discutir um pouquinho o que é inteligência também né no contexto de automação né no contexto de controle então é isso que essas ferramentas permitem e o que eu tô sugerindo pra vocês é gente olha só vai lá compra compra um mais barato que três cervejas fica sem beber e compra umzinho vocês vão se divertir com isso aí ele falou mas geral olha eu falei que vídeos existem vídeos bons e algumas coisas você vai poder usar diferenciar o que que é bom do que não é é parte da maturidade que a gente tem em curso como que eu tô fazendo agora claro essa é a minha ideia né você vai dizer esse cara que tá falando é o mané não adianta jogar fora isso é o que ele tá falando é besteira então ter essa análise crítica da informação e onde procurar a informação às vezes é mais relevante do que ter a informação eu confesso pra vocês cabelos brancos e tal eu lembro o Assembler gente é uma inutilidade ou ocupa neurônio sem importância nenhuma atualmente né mas há muito tempo atrás era necessário saber onde encontrar a informação às vezes é mais relevante do que ter todas as informações né e saber criticar a informação também né então esse aqui é a nossa ferramenta que a gente vai brincar e ele junto com ele eu não tô dizendo pra vocês eles comprarem todos tá junto com eles eles vêm uma um um conjunto né um um lego de transdutores e sensores né eu tenho o sensor de presença eu tenho o sensor de luz eu tenho o sensor de som eu tenho o sensor magnético eu tenho o sensor magnético por efeito rol e eu tenho o sensor magnético por magnetoresistência eu tenho um sensor tem vários tipos de elementos sensores né tem vários tipos de de relés de alto-falantes de buzzers de solenoides que permitem vocês controlarem coisas perigo depende do que você quer fazer você leu para os caras lá o Xing Ling fez aqui um um detetor de magnético ele mentiu não ele não mentiu mas talvez ele não esteja no range ou ele não tenha sensibilidade ou ele então tenha a sua linearidade a linearidade para as aplicações que vocês precisam essa leitura essa leitura é possível ter né é talvez num laboratório um dos aspectos mais desafiadores é o meu orientador pediu para eu comprar um sensor como eu compro porque você vai ver que tem um sensor de temperatura ele pode custar dois dólares ou dois mil dólares um sensor magnético pode custar cinquenta centavos de dólar ou ele pode custar cinco mil dólares é o pessoal é mané você pode pagar cinquenta centavos por que que eu vou comprar um de cinco mil né então esses elementos aqui a gente pode discutir um pouquinho e vocês podem perguntar para mim ó Gerardo o cara me pediu para comprar um sensor de luz né e eu cheguei para ele com um LDR e ele ficou puto da cara não né então na verdade ele queria sei lá uma foto multiplicadora aí o que que significa isso né então esses esse esse linguajar isso dá para a gente discutir num curso de uma semana tá então esse linguajar é o que permite você criticar esses dados e aí a gente poder fazer uma escolha mais profissional né ou com uma viabilidade de sucesso né é você tem que pode sempre ter um certo bom senso né se eu quero fazer uma coisa inovadora né e a literatura tá me dizendo que os caras estão um um equipamento de transdutor de 5 mil dólares tem razão para isso os caras não são bolos porém alguém apertou alguma coisa aí não porém se você tem condições de de a partir de uma informação nova de uma perspectiva nova fazer uma coisa mais barata tá aí o seu artigo né tá aí a sua forma de contribuir com a tecnologia com a ciência isso é o que faz a gente ser contratado tá certo havia a possibilidade de fazer coisas novas né e um aspecto positivo nisso né a gente só tem notícias negativas mas um dos aspectos positivos é que especificamente nessa área de controle automação sensores ainda estamos numa curva com uma variação positiva ou seja estão saindo sensores novos estão saindo microcontroladores mais eficientes estão saindo é o que permite que algumas ideias muito boas que é eram propostas há 10 20 30 anos atrás e não eram possíveis de serem implementadas por uma questão tecnológica agora é possível fazer não só porque os microcontroladores ficaram muito mais baratos porque a inteligência ficou muito mais barata muito mais acessível mas porque os próprios elementos sensores se tornaram viáveis né o elemento de pressão que antigamente custava muito caro agora você compra muito mais barato então aquela aplicação com aquela sensibilidade se torna possível porque não era possível antes então para isso a gente tem que estar atento né mas o que que significa isso então o que significa é que o que esses sensores aqui querem dizer é que como qualquer medida eles têm uma determinada aplicação uma determinada range de trabalho isso é uma coisa fundamental gente é tão fundamental que vou repetir várias vezes né é tudo tem uma escala tudo ah geraldo essas frases cara Newton tá até para provocar aqui para depois da aula a gente ter um me xingar em botar Newton Newton funciona e para 99% das aplicações do homem do cidadão moderno Newton responde a todas as operações tá certo então é um desserviço quem estava falando em divulgação científica a ênfase que a gente dá em divulgar mecânica quântica né ah o objeto o efeito túnel tá em dois lugares ao mesmo tempo é tá de um lado do muro não tá pro homem médio pro cidadão moderno isso dá um nó na cabeça do sujeito tá o que a gente tinha que dizer o seguinte na nossa escala né o que você vai tratar é a mecânica clássica na escala dos objetos muito pequenos você teria que usar uma outra um outro modelo né a gente pode usar modelo quântico tá e nas escalas dos objetos muito grandes ou das velocidades muito grandes ah então a gente vai usar um outro modelo pode ser que no futuro essas coisas se unifiquem eu espero que sim eu acredito que sim é fé né mas agora nós divulgamos dessa maneira essas coisas e depois a gente fica chateado porque o cara tem um um cristal quântico sal quântico maquiagem quântica né é alguém é responsável por isso inclusive nós por divulgarmos de certa maneira uma coisa fora do contexto né então pra gente também tem isso escala é uma coisa fundamental do ponto de vista do modelo teórico que a gente tá trabalhando e fundamentalmente dos sensores e transdutores que a gente tá trabalhando né então todos esses sensores eles trabalham numa determinada escala com uma determinada resolução né com uma determinada linearidade e quando nós entendemos essas limitações nós podemos perceber se ele tá ou não adequado pra aquilo que a gente quer fazer né então é muito chato isso é verdade o que eu tô falando é a gente tá preparando cortando os legumes pra depois fazer a sopa tá certo então vamos vamos esclarecer esses aspectos né que são importantes outra coisa o professor Roberto que ele fez uma colocação interessante que lembrou dos simuladores por causa do Arduino essas coisas quem não quer comprar ou quer fazer alguma coisa mais acessível pode usar esses simuladores tipo o TinkerCAD ele colocou perfeito aí a gente já tá começando a conversar exatamente né eu agora durante o curso né pelo mesmo preço gente durante o curso eu vou dar algumas sugestões de softwares que vocês podem trabalhar como o Roberto que falou né o Roberto pode sugerir isso pode botar aí no nosso chat tá certo ele colocou aqui ele citou o TinkerCAD como simulador como exemplo mas é bom ter outros né o TinkerCAD o TinkerCAD eu ia citar o Fritzing aquele mas tudo bem ótima ideia vamos discutir isso e vamos até aprender junto vamos ver comparar qual vocês acham melhor ou não mas a ideia do curso é essa mesmo né bota isso aí bota aí na nossa área comum tá certo tem toda a razão né então eu vou e é isso durante o curso eu vou tentar fazer falar de algumas dessas ferramentas né mas antes de chegar lá né antes da gente chegar lá é a gente está ainda na na questão introdutória da questão tá então um um conceito importante que a gente tem que é contrário por exemplo da da simulação que é muito importante né mas a ênfase que eu vou dar pra vocês nessa primeira aula é o desejo da gente se vincular com a realidade a gente tem tanto virtual gente aula virtual daqui a pouco a gente vai virar matrix porque tá fogo até o cerveja tá virtual né então é o que nos permite a escolha desses sensores né o o o colega falou tá perfeito a gente vai poder simular alguns mas o que nos permite pensar no uso desses sensores é que a gente tem que a gente pode pensar que é quando nós lidamos com a realidade nós sempre lidamos com o modelo da realidade né o que que eu quero dizer com isso em algum momento os nossos olhos que tem elementos sensores que é transformam certas frequências né em sinal elétrico esse sinal elétrico é enviado pro cérebro e o cérebro monta uma imagem com essas com essas informações e seleciona essas informações de tornar de maneira a tornar o mundo inteligível no tempo e no espaço né então de certa maneira ele transforma uma informação de um domínio no outro né então até o século 18 nós nós tínhamos as medidas em geral era do domínio físico-químico né pra uma posição numa escala pra um pra um número né pra uma coisa inumerável ou pra um gráfico né mas eram domínios reais do físico-químico pra domínios não elétricos né o nosso isso na verdade ainda é muito importante né ainda se mede é fazer medidas com temperatura com termômetros de mercúrio por exemplo ainda se usa lápis e papel pra escrever as coisas então de qualquer maneira eu só é que vocês viram que é tá desproporcional pra gente né que é o que eu vou falar nesse curso o que nós temos é do domínio do real pra domínios elétricos né e que que são esses domínios elétricos domínios elétricos pode ser a corrente pode ser a tensão pode ser a carga e eu não vou me preocupar agora hoje pelo menos em falar sobre isso porque todo mundo aqui já viu isso agora né até no segundo grau é visto de uma maneira bem consistente né o que não é visto é que esses domínios né corrente tensão você pode tratar eles de maneira analógica né o contínuo a gente vai falar mais sobre isso entre o contínuo né e o enumerável o digital o discreto né se alguém tiver dúvida a gente por gentileza mande as dúvidas pra não ficar falando muito rápido não se preocupa com a com o tempo da aula tá certo é é às vezes eu posso tá sendo muito rápido ou tá sendo muito redundante né então mais interação vai ficar legal né ou esses mesmos sinais você pode lhe dar eles no domínio do tempo né frequência largura de um pulso fase né então essas codificações a forma como você codifica elas em domínios elétricos né você tem parâmetros físicos que você codifica nessas nessas grandezas e você lida com essas grandezas e o interesse do curso é que a partir do momento que você tá no domínio do sinal elétrico nós temos muitas ferramentas prontas essas ferramentas depois que caiu no domínio elétrico ufa aí aí virou moleza né nós temos conversores analógicos digitais que passam essa informa agora pro domínio digital né e no domínio digital nós podemos usar aquelas programação inteligência né não que isso antes não fosse feito você tinha controle feito antes do do advento do digital né assim há dois mil anos já se existiam dispositivos de controle tá o que acontece é que parte da revolução tecnológica que nós temos nos últimos cem anos muito é devido a uso desses domínios e talvez a a compreensão de certos conceitos nos permita permita vocês lidar de uma maneira um pouquinho diferente um pouquinho mais eficaz com esses conceitos antes de entrar ainda vou falar uma última assim não uma última mas quando eu citei pra vocês o o arduino na verdade existe uma grande disponibilidade de ferramentas hoje em dia eu falo do arduino porque o arduino é muito prático do ponto de vista de programação né você pega lá uma caixinha preta e você já tem um ambiente pra programar uma linguagem de alto nível né quando você começa a escutar alguém já deve ter falado aí a internet das coisas que que é internet das coisas iot aqueles termos meio de moda mas a internet das coisas nada mais é do que a democratização a popularização dessas ferramentas desses dispositivos por conta dos custos né da redução do custo deles em aplicações que antigamente não eram possíveis você falei da máquina de lavar mas hoje em dia a gente pode falar da cafeteira elétrica que tem uma maneira de programar o que que eles significam significam que eles têm transdutores né ou seja esses elementos sensores ou elementos atuadores mais baratos né o sensor de temperatura o sensor de pressão o sensor de turbidez né eles têm processadores mais baratos né a gente falou do Atmega mas esse aqui por exemplo o Raspberry ele é um PC você coloca um Linux dentro dele tem gente que coloca até o Windows não sei pra que mas é você coloca um Linux dentro dele você tem literalmente um computador aí você vai ah mas então vou ter um computador mais barato não ele é um computador análogo a um computador que a gente teria há 15 anos atrás porém ele agora pode se permitir ao luxo de ser aplicado a uma um experimento muito específico né então ele pode ser um controller de temperatura eu eu sou de uma época que quando a primeira vez que a gente estava fazendo automação com o PC cara mas como é que você vai colocar uma coisa tão nobre para controlar um experimento entendeu hoje em dia isso aí é muito mais sofisticado que os computadores que a gente tinha na época um você pode colocar um vídeo nele um teclado nele conectar ele no Wi-Fi se bem que todos eles têm essa característica você pode conectar eles via Bluetooth via Wi-Fi via ZigBee geral desses termos eu não conheço tá legal aí a gente tem que colocar e quando eu estiver falando esses termos vai dizer peraí 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 que está começando a falar grilo então interconectividade é você lidar com essas diferentes maneiras de se comunicar e eu vou usar um termo técnico para isso vou usar o termo técnico protocolo e eu vou dizer para vocês porque que eu gosto porque que é importante usar os termos adequados quando a gente usa melhor a linguagem nós podemos ter uma compreensão melhor do que que está acontecendo certo então é viabilidade econômica como falei para vocês a curácia que está ligada aos aos elementos conversores e condicionadores finais e aos elementos sensores ao conjunto que faz se bem que eu acho que é muito importante a gente lembrar que quem define a força de uma corrente é o elo mais fraco então não adianta nada você ter um PC para controlar a temperatura se ter o elemento sensor tem uma resolução de 5% 10% 50% por que que eu estou dizendo isso porque em engenharia se falava se você errar o cálculo o prédio cai se o sensor não funcionar direito o avião cai o foguete explode teve um avião da Air France há um tempo atrás vocês devem saber disso que num voo entre o Brasil e a França ele caiu porque os sensores de pressão pitou congelaram congelou o sistema não interpretou adequadamente aquela informação e os operadores que em última instância ainda estavam lá para supervisionar o sistema não entenderam a situação e o avião caiu caiu por uma série de fatores entre eles é que se o sensor tivesse sido projetado fora da gama e estava fora da gama porque ele congelou o algoritmo de interpretação daqueles dados tinha que ter lido de tal maneira a passar essa informação que a informação não era mais confiável é isso que a gente está falando de acurácia e confiança dependendo da responsabilidade do sistema que a gente está lidando a gente pode estar lidando em experimentos no laboratório você pode ter baixas temperaturas se você não controla isso adequado você pode facilmente queimar uma bobina supercondutora uma bomba de vácuo ou um sensor mais caro então todos esses fatores estão interligados e o fato de você ter baixo consumo apenas é uma questão que permite você compartimentalizar isso ou embutir isso num outro produto mas isso aqui é o que define é o que define IoT é internet o que é internet das coisas internet das coisas é que num determinado momento a gente só transmitia informação agora nós conectamos a informação e além disso nós conectamos os dispositivos e eles acabam se tornando objetos em termos de qualidade da ação se tornam automático né professor tem uma pergunta aqui o Roberto ele pergunta como assim a resolução de x% ele não está muito familiarizado com essa nomenclatura questão da resolução em x% imagina o seguinte quando quando eu tenho um conversor um conversor analógico digital por exemplo e eu digo que esse conversor ele tem 8 bits tá é eu digo que na maior escala tá e na menor escala na menor medida da mesma escala né na maior medida na menor medida eu posso ter 256 níveis diferentes mas você geralmente não trabalha no mínimo e no máximo geralmente você trabalha no centro da tua escala de maneira a ter uma excursão na tua medida porque você não quer que a tua medida nem ultrapasse o máximo nem o mínimo então o mínimo ele tem que ser menor tem que ser a menor medida que você pode medir operacionalmente e o máximo tem que ser a maior medida então se o teu range de trabalho é esse você vai ter uma medida que é 1 sobre 256 se você tiver 10 bits por exemplo vai ter lá a tua menor medida por exemplo vai ser 0 graus a tua maior medida vai ser 50 graus mas você vai estar fazendo uma medida em 20 graus se for 10 bits você vai ter uma resolução de uma parte em mil porque 8 bits é 256 10 bits vai ser 1064 então o que vai acontecer é que você vai ter uma parte em mil então isso quer dizer que você vai ter uma resolução nessa escala de 0,1% às vezes ela pode ser razoável se a tua medida de temperatura por exemplo for de a resolução for de meio grau com esse sensor de 0 a 50 graus e com esse medidor de conversor de 10 bits você poderia fazer uma medida de 0,1 grau mas se você precisasse de centésimo de grau milésimo de grau você não poderia usar esse conversor e além disso a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso existe uma questão de linearidade como se você tivesse uma escada se todos os degraus da sua escada são iguais quando você fizer uma medida no início da escala ou no final da escala a variação entre duas medidas vai ser a mesma então você vai poder confiar na linearidade do teu circuito mas se por uma questão de construção isso é normal um conversor digital analógico ou analógico digital mais barato ele pode ter uma linearidade que não seja tão boa por que isso? porque a aplicação pode ser voz voz não precisa ter uma linearidade tão boa então esses valores em geral a gente fala em relação a própria escala porque não são valores absolutos você pode ter uma medida de 0 a 1 volt ou uma medida de 0 a 10 volts existe uma caixinha preta que é o amplificador que permite que você multiplique ou você atenue tensões por uma constante muito facilmente mas isso não altera a acurácia da tua medida então é mais fácil falar em termos de percentagem então em termos de percentagem quer dizer olha só 1% ou 10% em função da sua escala pode ser ou não medidas razoáveis o que que é que significa ser razoável é que há uma correspondência uma correspondência com o teu orçamento e com a tua um parâmetro físico que você está medindo tá então nem sempre é possível dizer eu quero o maior nem sempre é possível e nem sempre é desejável ter o maior parâmetro possível porque tudo tudo tem uma negociação quando você ganha mais bits por exemplo na sua resolução do teu conversor analógico digital depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que que é isso tá você paga com velocidade ou seja tudo tem uma negociação né você diz ah se eu quero ser muito tem uma corácia muito grande então eu eu pago com a minha com o tempo de conversão ou com o custo do dispositivo né então quando a gente fala em razoável é você equacionar essas essas questões a essa que é a melhor escolha que a gente tem tentar fazer as coisas mais econômicas possíveis não é só uma questão de consciência ecológica né isso aí devia ser consciência para a economia a gente tem que ser tentar sempre otimizar os nossos recursos mas em em termos de ciência no país cara isso é fundamental porque a gente não tem muito dinheiro então você tem tá sempre trabalhando no limite dos recursos então você tem que entender isso para poder escolher de acordo né o melhor possível que você tem nas condições que você tem tinha um professor que ele costumava brincar se a gente tem é tempo infinito e recursos infinitos a gente tem qualidade infinita como a gente não tem recursos infinitos e se vocês estão fazendo uma dissertação de mestrado uma tese de doutorado vocês não têm tempo infinito então de qualquer maneira você tem um limite na sua qualidade se é esse limite tá dentro do seu problema você tem chance de conseguir a sua dissertação tá certo? deu pra entender? ou enrolei muito? tá então alô? estamos indo aí né? sim sim ele entendeu ele entendeu eu só queria me perguntar se seria a questão da diferença se isso se resume a capacidade por exemplo de distinguir dois pontos a desagência seria a questão da temperatura da resolução a resolução é isso é o mínimo é o mínimo confiável entre dois pontos se você pensar bem no primeiro laboratório que você fez em física 1 existe uma coisa seguinte se eu tenho uma régua milimetrada a menor medida que eu tenho em algarismos significativos é meio milímetro é metade da minha menor escala tá só existe um análogo disso em digital eu digo que é um análogo porque não é uma relação direta você às vezes pode fazendo várias medidas é obter por exemplo uma resolução melhor do que o teu algarismo significativo a metade do teu menor algarismo significativo né mas aí estaria saindo fora da escala eu não gosto de falar coisas absolutas por causa disso mas faz o análogo com eu tenho uma régua de 10 centímetros né e ela é a mínima divisão dela é de milímetros qual é a menor medida que eu posso fazer com ela isso é pertinente porque num laboratório hoje em dia um laboratório com sensores de nanotecnologia ou de ótica nós estamos falando de medidas que são micrométricas ou em alguns casos dependendo do comprimento do onda dependendo do do contexto nanométricas isso não é mais uma coisa que está bem próxima da gente agora tá agora voltando a um pouquinho só fechar aquela questão é no caso nós temos esses IOT onde nascem as tecnologias né as tecnologias muitas vezes nascem nos laboratórios transistores nascem em laboratórios o WWW nascem em laboratório então o que acontece é que a pesquisa demanda a instrumentação a instrumentação né ela se materializa na forma de tecnologia ela surge ela gera tecnologia ela é tecnologia e a tecnologia nos permite fazer coisas é mais interessantes em termos de problemas né alguns problemas o que é possível ser medido atualmente atualmente existem microscópios que permitem visualizar estruturas cristalinas né da mesma maneira que nós temos transistores na escala de nanômetros o que é um transistore na escala de nanômetros quer dizer que você fabrica num dispositivo milhões milhões de elementos idênticos e eles funcionam dentro de uma reprodutibilidade que permite que um computador funcione existem redundâncias existem certas coisas para correção de erro a gente até vai falar um pouquinho disso depois quando falar de mano e brote tá que de certa maneira fazem o computador funcionar porque senão o computador não funcionaria tá certo então essa isso aqui a pesquisa a instrumentação e a tecnologia elas não são dicotomia eu não faço eu faço física teórica eu faço física fundamental gente uma coisa que eu costumo repetir no meu curso é toda física é aplicada toda a questão é uma escala de tempo e toda física é aplicada a questão é pra quem né quando a gente tá falando aí de amorfos a gente tá falando de altas energias pode ter certeza que lá em torno do cerne existe todo um nicho ecológico de empresas que transformam aquilo lá em produtos que depois a gente tem que exportar muita minério de ferro muita soja pra poder comprar né um deles o mais trivial é o celular né todo se vocês estão sentindo aqui eu tenho muita convicção de que todo mundo aí tem um celular o celular é ordem de grandeza não aquele computador que tava no Apolo né no Apolo 11 é a capacidade de cálculo dele é maior do que toda a capacidade de computação da NASA talvez até do planeta Terra naquela época né se você pensar em termos de memória se você pensar em termos de clock se você pensar em termos de consumo e mais do que isso vocês tem na mão uma coisa que tem N sensores e transdutores né quando você toca na tela você tem um sensor na tela quando você usa o Google Hertz você tem um sensor ligado ao GPS quando você tá se deslocando você tem um acelerômetro né é se você esqueceu no teu carro o o celular e é aqueceu muito o carro o sistema se desliga e diz cara o corno você esqueceu aqui temperatura de 50 graus isso vai queimar ainda é xingado lá pela Apple entendeu então é esses elementos sensores olha que legal magnetômetro quem é de magnetismo tem dentro dele magnetômetro né tem sensor de luz sensor de proximidade a câmera a câmera não tem o sensor tem milhões de sensores quando a gente fala em mega né no mínimo tem o sensor de RGB lá né que é de vermelho verde né e azul que transformam as imagens né e permitem que a gente reconstrua imagens então é uma coisa muito elaborada então o primeiro quem tava falando aí a gente pode fazer alguma coisa pode olha só primeira primeiro brinde do curso tá é que no celular existe uma eu não sei se vai dar pra ver aqui existe um programinha que se chama Science Journal é o Arduino são é um convênio que eles têm com o Arduino lá e esse esse carinha o que ele faz é o seguinte ele digitaliza as informações que vocês têm nos sensores do teu do teu celular e você pode fazer experimentos com eles né então não sei se dá pra ver aqui na tela vocês estão vendo o que tá variando aqui o que tá variando aqui na verdade é um sensor de luz tá certo e aí a gente até pode codificar a informação aqui pra ter um sensor de luz né vocês estão vendo as imagens subidas tem um acelerômetro também você pode acelerar você pode botar isso num pêndulo por exemplo e fazer um experimento pra medir a aceleração da gravidade ou seja existe a possibilidade agora durante a pandemia de você colocar um pequeno experimento em que opa alguma coisa eu fiz errada aqui é que ele disse reproduzindo é de vocês fazerem um pequeno experimento de física e aí pensei mas o que que isso vai me dizer olha aí nós já temos vários elementos com esses conceitos que a gente está conversando agora o sensor de luz ele vai ter um lux máximo lux mínimo o que que é lux né se eu afastar o meu sensor de um centímetro dez centímetros vinte centímetros como é essa grandeza que não é uma grandeza trivial como é que ela se processa né então é o som por que que eu coloco decibel pra eu não gente todas as informações tem na literatura a grande vantagem que a gente tem nesse processo todo que a gente tá falando é que é o acesso que nós temos a informação é muita informação o que esses sensores fazem é transformar a informação de luz do ambiente uma informação elétrica que você pode digitalizar e pode botar num gráfico e correlacionar com outras informações o acelerômetro é a mesma coisa o GPS em si ele tem um erro importante como é que a gente não bate porque eles correlacionam a informação do GPS com a informação do acelerômetro junto a essas informações e transformam isso né em conhecimento do ponto que você tá então existe uma diferença entre dados existe uma diferença de informação existe uma diferença entre o resultado do processamento dessa informação isso aí é quase filosófico zen gente isso é quase uma filosofia de vida tá a realidade é muito complexa de alguma maneira nós temos que filtrar essa realidade né e filtrando essa realidade nós podemos obter algum conhecimento sobre o processo que tá acontecendo é isso que nos torna seres humanos né os animais tem essas coisas uma bactéria tem essas coisas né ela 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 interage com o ambiente ela recebe informação do ambiente e ela é até mais legal ela se ela descobrir que ela tá num ambiente perigoso ela se afasta do ambiente né ela reconhece o problema e se afasta a diferença dos humanos é que alguns em vez de se afastar ele entende o ambiente tá e aprende com o erro sacou se ela tentar se a bactéria tentar se aproximar de alguma coisa e deglute uma coisa que não é alimento por exemplo isso aqui não é alimento isso aqui pode me comer então ela vai se afastar o homem não ele pode aprender com isso e é isso que torna o processo de conhecimento um processo é um dos poucos processos que é que admite progresso né a evolução não é progresso né é aleatório no caso do porque não necessariamente nós somos o ápice da evolução né a gente as baratas provavelmente vão sobreviver ao holocausto nuclear e as transformações que a gente vai ter com uma destruição do meio ambiente né então elas são mais adaptadas né vai ser uma pena porque a experiência humana é uma experiência interessante então é outra brincadeirinha aí o que a gente tá falando aqui como como nas informações em geral o que a gente quer é ligar filtrar os dados pra obter informação isso tanto pode significar os dados físicos os parâmetros dos parâmetros físicos do ambiente como da internet a gente pode chegar a identificar olha só esse cara que tá falando como ligar um resistor e um led no arduino e eu sei que ele tá errado por que que ele tá errado eu tô dizendo é que você já tem condição de dizer por que que ele tá errado ou não né então essa questão né como pegar essa informação e mesmo as informações que a gente tem pra aprender e filtrar elas tem fake news filtra aliás hoje em dia se tem fake news a gente não só tem que filtrar como atuar nelas porque se a gente deixar elas se propagarem elas são como vírus elas destroem o ambiente não só ambiente físico mas como ambiente cultural também né então a gente tem um papel importante em filtrar as informações né transformar essas informações em conhecimento e atuar nessas informações atuar no mundo porque senão vai bater na bunda então eu tô vendo que eu superdimensionei quer dizer que não vai dar pra gente acabar tudo hoje mas eu vou acelerar um pouquinho é um conceito muito muito importante que eu tô falando que tem a ver com essa interconectividade gente é todo mundo já viu isso aí né que que isso aí eu gosto de brincar isso aí né isso aí é o Armandinho que é um personagem que eu sugiro que vocês procurem na internet ele é muito bom ele vai falar com o Bob ali né então pra ver essa essa comunicação antes eles devem ter articulado um código dizendo que um sinal de fumaça dois sinais de fumaça três sinais de fumaça eles são significam alguma coisa sim não a letra A número 1 né eles têm alguma coisa que signifique pra eles né alguma coisa então não é de agora que a gente tem o conceito de protocolo né o que que é o protocolo protocolo é o conjunto de regras o conjunto de elementos não só cognitivos né mas físicos que permitam estabelecer uma conexão tá certo então tem uma fonte tem um canal né que é a fumaça ou ar né e tem o receptor existe alguma coisa que liga o transmissor ao receptor de maneira que ele codifica a informação envia a informação e decodifica a informação né só que isso mesmo no nível físico né se você pensar bem o fato de eu estar falando aqui em algum momento há milhões milhares de anos houve alguma transformação cognitiva que transformou fonemas em símbolos houve a evolução do nosso sistema acústico transmissor né no nosso sistema de recepção que permitiu que eles fossem usados a trocar símbolos então olha só que interessante para que estabeleça essa comunicação verbal existe uma questão de que delimita a frequência da minha voz o timbre da minha voz o espectro da minha voz e se esses são palavras que vocês não se lembrem vocês botam aí e a gente vai tentar esclarecê-las ponto a ponto né porque o interesse da gente é que só tem sentido o que eu estou falando se há uma correspondência em vocês estarem compreendendo o que eu estou falando senão não não estabelece comunicação e se perde o sentido da aula né então existe a questão dos fonemas e com a sofisticação dos fonemas a sofisticação dos conceitos né então o conceito era fome fogueira comida né hoje em dia a gente consegue Machado de Assis Shakespeare Chico Buarque então nem todo mundo vai entender Chico Buarque né só é possível entender Chico Buarque se você tem um um background de conceitos que não só você entenda Chico Buarque mas você aprenda com Chico Buarque certo não que seja o caso aqui do mas o que eu estou o que é importante para a gente é que não está apenas no sentido do código mas está também no sentido físico do canal que permite essa comunicação então protocolo para a gente é isso então quando eu falo em digital aí a gente vai dizer pô digital é uma coisa nova não gente coisa véia pra caramba tá em 1808 1810 estávamos fazendo os primeiros experimentos de ostra de lá né mostrando a coisa a ligação entre fenômenos elétricos magnéticos em 1830 já existia 32 pelo menos já existia patente de telégrafo e que que é o telégrafo telégrafo é um tipo de comunicação digital né digital geral digital gente você tem um sinal elétrico avaria pulsos com esse sinal elétrico e você tem uma correspondência do outro lado e decodifica esses pulsos pulsos como assim é cara como é que você transmite num telégrafo você estabelece ó um pulso curto e um pulso largo é é a letra A ou o é um pulso curto e quatro pulso largos é o número um o número um é o número um é um símbolo um é um símbolo A é um símbolo B é um símbolo tá houve há 150 anos atrás mais até 170 180 anos atrás uma revolução em telecomunicações em devido devido ao uso digital da transmissão de informação né uma informação que levava semanas meses passou a demorar segundos dias o conhecimento disso permitiu desenvolver as telecomunicações no dia de hoje mas houve muito erro envolvido o que que eu quero dizer com isso se você não entende como se processa a não o que é a eletricidade porque se vocês pensarem bem em 1830 1840 ninguém tava falando de elétron ninguém tava falando de próton as pessoas discutiam até o que que era átomo né átomo uma coisa lá no conceito de 300 antes de cristo mas o mundo esquece né hoje em dia a gente não esqueceu que a terra é plana né os gregos também já tinham medido a curvatura da terra em 300 antes de cristo com erro menor do que 5% aliás o erro é menor que 1% porque houve algumas então ó procura aí eratóstenes escreve aí ó eratóstenes muito legal então quer dizer que e percentualmente né então o cara lá atrás já tinha feito isso a gente perde desconhecimento né então como é que a gente pode usar algumas coisas às vezes sem entender elas né eu vou tentar amanhã falar o que que é eletricidade porque o pessoal de física costuma saber né costuma ter visto mas nos cursos de engenharia não se vê o modelo de drude por exemplo o que é uma pena o cara sai engenheiro elétrico e não sabe o que que é sinal elétrico né mas aí o que eu tô querendo dizer pra vocês é que essa maneira de codificar a informação aí né com pontos e traços então você literalmente você tem aqui uma escala ou em tensão ou em corrente né e aqui você tem uma escala em tempo e dependendo da altura e da largura né e da relação entre esses sinais você pode colocar os seus símbolos não não é assim que a gente usa hoje em dia mas é uma questão só peculiar a maior é a maior parte das aplicações usa um outro um outro tabela de zeros e uns né que é a tabela ASC né e aí eu vou perguntar pra vocês bota pro eu tenho certeza que todos já viram mas quem não viu manda uma informação não vai perder ponto não gente não tem ponto no corpo manda uma informação pro Jaime eu nunca tinha visto isso tá então o que que isso faz isso quer dizer que você pode codificar agora não naqueles traços longos que eram meio assíncronas né a palavra variável de tom você bota um padrão estandartiza tudo vai ter é oito porções que eu vou chamar de bits né e eu arbitrariamente vou escolher que por exemplo a letra A seja 41 em hexa eu escolhi assim 41 em hexa é por quê tem questões históricas na verdade as tecnologias elas se transformam né então o que aconteceu é que você tinha uma tabela pra teletipos que era uma maneira mais prática mais automática de transmitir informação depois do telégrafo que qual era o problema do telégrafo o problema do telégrafo é que você precisava de muita qualificação do cara que mandava e recebia pra transmitir pra entender esse código poucas pessoas entendiam esse código a partir do momento que você bota um teletipo o cara aperta uma tecla e do outro lado essa tecla ela ela se atua né então eu posso transmitir agora a informação e o cara não precisa ter um bom ouvido ter uma boa coordenação motora pra transmitir a informação qualquer um pode transmitir e depois você tem o telefone que aí precisa de menos qualificação ainda né mas o fato de você ver esse processo acaba que há uma herança então se você olhar a tabela ASCII na verdade a tabela ASCII tem inclusive alguns comandos que são anteriores à computação em muitos anos né então tem uma coisa que é carry return o que é carry return porque a tua máquina de escrever ia escrevendo quando ela mudava de linha ela tinha line feed que era trocar de linha e depois carry return que era voltar o carro da da cabeçote do da tua máquina de escrever do teu teletipo pro início né então olha só que interessante como é que a gente tá associando essas coisas então quer dizer que codificar essas informações digitalmente é uma coisa muito antiga você já tinha essa tabela pra transmitir os dados que podiam ser letras podiam ser números podiam ser comandos e podiam ser símbolos né pra isso e a gente usa até hoje né então nós podemos agora como veículo né usar o nosso canal elétrico fio elétrico pra transmitir isso e aí a gente pode fazer isso de várias maneiras e nós podemos fazer isso também no tempo de várias maneiras né antigamente não tinha uma distância entre os cursos maior ou menor agora você padronizou isso tá você usa bytes você pode dizer qual é o primeiro qual é o último que você tá transmitindo né e do outro lado em vez de ter um dispositivo mecânico pra interpretar interpretar isso nós agora temos um dispositivo eletrônico então ele vai pegar o primeiro bit vai guardar numa caixinha vai pegar o segundo bit vai guardar numa caixinha quando chegar em oito ele vai dizer opa tenho oito bits então eu tenho a minha letra e eu aviso ó essa aqui é a minha letra aí eu passo isso adiante né então eu transfiro uma informação que era serial uma informação que é paralela que é aí o computador pode lidar com ela tá então essa informação agora essa informação aí a gente já tá num outro um outro aspecto sim Jaime nós temos cinco minutos só pra obrigado obrigado eu tô eu vou fechar rapidinho aqui então quem que é essa informação ela tá dizendo essa informação ah eu tenho que da mesma maneira aqui na voz eu eu determinava determinados comprimentos de ondas ondas timbre maneira de falar no em eletricidade também né então eu posso transmitir isso com um protocolo um pouco mais antigo que chama RS232 que era como se ligava as as suas impressoras seriais antigamente né o teu modem né e aí antigamente era mais difícil de fazer as coisas então você tinha que garantir que o sinal em relação ao ruído passasse então você colocava menos 15 volts mais 15 volts então o protocolo é um pouco mais tolerante tá é se você ligar isso no teu diretamente no teu arduino pra você a gente vai queimar ele ele não tá desenhado pra isso né aí é uma questão de um processo industrial você bota normas bota standards né e bota recomendações de maneira a funcionar o que nós temos que aprender se nós seguirmos as normas irá funcionar se nós irá funcionar não em grande parte dos casos irá funcionar tá gente eu acho que a gente vai ser cortado em três minutos então eu só vou falar uma última coisa aqui amanhã eu concluo eu aqui eu tenho é primeiro exame de vocês brincadeira tá mas tentam resolver mandam pro Jaime ele vai sistematizar isso pra mim eu tenho quatro questões aqui e eu não vou perguntar pra vocês qual é a que tá certa eu vou perguntar pra vocês qual é a pergunta de qual a questão estaria certa então a questão A ela estaria certa em que contexto a questão B estaria certa em que contexto a questão C estaria certa em que contexto a questão D estaria certa em que contexto tá certo ou não estaria eu só gostaria que vocês justificassem A, B, C e D e mandassem um e-mailzinho pro Jaime tá certo pra gente ter com o que se divertir tá certo alguém entendeu o que eu falei Alguém não entendeu Alô Vocês ainda tão aí Eu não entendi Não entendeu Você tá vendo esses números aí tem um mais um igual a dois um mais um igual a dez um mais um igual a um eles são contraditórios entre si certo mas um mais um igual a dois estaria certo em que contexto um mais um igual a dez estaria certo em que contexto um mais um igual a um estaria certo em que contexto 42 é a resposta pra que pergunta tá certo então façam uma pergunta pra essas respostas dá pra entender ok gente um dos conceitos que a gente vai falar depois é de retroalimentação retroalimentação é um conceito importante quer dizer que a gente faz uma ação lê a realidade e corrige então a única maneira que eu tenho pra perceber se o que eu tô falando tá atingindo de alguma maneira a vocês é com um feedback um retorno uma informação de vocês de volta pra mim tá certo tem um minutinho eles cortam a gente literalmente ou a gente ainda tem cinco minutinhos na verdade cinco minutos vai cortar literalmente ainda tem alguma coisa então depois de eu falar isso alguém que tem alguma coisa pra dizer gente Matheus Felipe Gabriel Mariana alô alô era isso que vocês estavam esperando do curso alô tudo certo tudo certo professor achei super interessante os assuntos tratados no curso e estou ansioso pelos próximos dias tá joia então se vocês assim claro que é uma turma heterogênea então dependendo dos elementos que vocês podem me dar a gente pode ajustar as explicações pra atingir o maior número de pessoas tá certo então não tem pergunta inadequada não tem não não se sintam constrangidos eu sou um cara quase razoável então por favor é só enviar as coisas pra gente tá certo e vamos tentar fazer as perguntas juntas porque algumas pessoas às vezes podem ter a mesma dúvida né e estarem um pouco mais tímidas e tal então vamos tentar deixar um tempinho pra gente elaborar essas questões agora aquele momento quem tinha me perguntado sobre porcentagem você chegou a entender aquilo que eu tava falando acho que eu compreendi sim professor tá então eu acho que essa é uma pergunta interessante eu acho que é é a grande questão é justamente como fazer a pergunta pra eu poder pra é procurarmos a informação que pode responder ela entende se a gente não tem pergunta de como é que a gente vai ligar o sensor quer dizer que a gente não sabe absolutamente nada porque quando a gente começa a saber alguma coisa a gente vai dizer é o mesmo parâmetro é a faixa operacional o que é faixa né eu preciso colocar um filtro preciso colocar um condicionamento de sinal qual é a minha relação sinal ruído tá certo então esses conceitos dá pra gente num curso como a gente tem discutir o conceito de maneira a que tenhamos condições de procurar resposta pra ele se a gente não tem a pergunta eu vou dizer putz eu quero ligar um arduino o que que é ligar um arduino né então quando a gente começa a colocar eu posso conectar o meu usb no arduino e ligar a ideia dele já não estamos no zero a zero agora como é que eu posso criar um problema um problema muito interessante é o arduino ele tem um ledzinho dentro da placa eu vou falar como é que a gente liga um led fora da placa dele tá dois minutos que aí a sala realmente vai ser cortada tá então por que que vocês não fazem um um programinha ou na simulação ou mentalmente em que você até que uma letra e ele acende o led numa codificação morse sacou então apertei a letra a ele vai vai botar um um pulso curto e um pulso largo aí espera um tempinho quando eu botar o s quando eu botar o o um ele vai ser um pulso curto e quatro pulsos largos essa é uma esse é um problema tá vamos tentar gerar esse problema pra ter dúvidas sobre ele o que que precisaria como é que a gente conectaria e durante o curso pode ser que a gente aprenda alguma coisa tá certo então um prazer ter vocês aqui é eu fico feliz que do interesse e vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho junto legal tá bom ok então a gente até amanhã espero no mesmo horário tchau tchau amanhã tchau 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 professor até amanhã tchau 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 tchau